Puts, Grilo, a gente sabe que o Brasil tá na merda quando a gente é elogiado pelo New York Times, hein? Realmente, que coisa absurda essa matéria. Essa notícia foi sugerida por Cabeça Branca e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa. Essa matéria aqui do New York Times fala sobre o Brasil, a terra do biquíni, em braces. Como é que eu poderia traduzir isso? Abraça o seu lado mais pesado, né? E tá falando justamente do aumento de pessoas gordas no Brasil, que a obesidade no Brasil mais do que dobrou na última década. E a gente sabe que é isso mesmo. Realmente, o Brasil tem... Já na época do Lula, o Brasil tem mais problemas de obesidade do que problema de fome, né? Apesar de toda aquela campanha, aquele negócio todo que o pessoal falava, coisa e tal. Quando o Lula sumiu, já era assim. A gente já tinha mais problema de obesidade do que problema de fome no Brasil. A questão toda é... Aí o que eles estão falando aqui é que não, porque agora... Estão falando aqui de gordofobia, que não sei o que é lá, explicando que gordofobia é o termo que eles usam contra discriminação, contra gordos e coisa e tal, e não sei o que é lá. E é muito engraçado, cara. O nego fica falando aqui que não, que como é positivo, agora tem leis pra você botar um assento maior no ônibus e tem... Ah, eu não sabia dessas, cara. Eu já tenho preferência em banco, eu posso entrar no banco em preferencial porque eu sou gordo. Olha que coisa. Viver e aprendendo, né? E tá dizendo que pro Brasil é muito ruim porque aqui sempre teve uma cultura de pessoas com um corpo muito bonito e não sei o que lá. Gente, olha só, isso não é nada disso. O problema de ser gordo é a saúde. Foda-se o corpo bonito. Ninguém tá preocupado com o corpo bonito. O problema é a saúde. Realmente você deve combater a gordura, deve combater o sobrepeso por conta da questão de saúde. É um absurdo esse negócio, essa linha de, ah, não, vamos aceitar o peso, aceitar as pessoas serem gordas. Não, você tem que combater isso. Isso é errado. É errado porque é feio? Não, é errado porque é mal pra saúde, é ruim pra saúde, no final das contas, né? Aí fica esse negócio aqui de não que tem que aceitar, comparando gordofobia com sexismo, racismo, homofobia. Ah, porra, para com isso, cara. Pelo amor de Deus, o nego tá... Quando esse tipo de coisa aparece no New York Times elogiando o Brasil, é porque você sabe que a gente tá no caminho errado. Não tenha dúvida. Putz, grila. Aí tá falando aqui que agora, olha só, pessoas gordas têm assento preferencial no transporte público e em bancos. Olha que coisa. Tem assentos pra pessoas gordas no metrô. É o tipo da coisa que não tem jeito esse negócio, cara. Você já sentado do lado de um gordo no avião? Eu já sentei. É horrível. Eu reconheço. Eu me sinto mal lá quando... Eu torço pra não ter ninguém do meu lado porque eu sou gordo. Eu atrapalho quem tá do meu lado. Eu sei disso. Eu sei que é inconveniente esse tipo de coisa. E não tem alternativa porque o avião, ele leva por peso. Na verdade, a forma correta de você emitir a passagem de avião seria por peso da pessoa. Pode fazer a conta. É isso mesmo. No final das contas, o avião, ele levanta o voo. Ele precisa de uma determinada quantidade de combustível pro peso que ele tá carregando. Então, essa seria a forma correta no final das contas. Infelizmente, não é assim. E você fica com esses problemas. E esse pessoal querendo aceitar isso. Se fosse uma outra situação, como você fala de, ah não, sexismo, homofobia e coisa e tal, aí realmente eu acho um absurdo. Porque raça. Ninguém escolhe raça. Você nasce com a raça que você tem e é isso aí. Então, é um absurdo alguém te criticar ou alguém te desfavorecer por conta da sua raça. Isso é um absurdo. Não tenha dúvida. Sexismo também. Você nasce homem ou mulher e nasce desse jeito. E seria um absurdo você ser discriminado por isso. Da mesma forma, a questão de orientação sexual. Agora, gordo não, meu amigo. Para com esse papo de que gordo nasce gordo, não sei o que lá. Não. É uma coisa que tem que ser combatida. Não é fácil não, tá? Eu passei minha vida inteira lutando contra o peso. E é isso que tem que ser feito mesmo. Por quê? Porque saúde é fundamental. Isso faz diferença na saúde. Não é uma questão de estética. Não é uma questão de gosto. Não é uma questão de ser mais agradável para as outras pessoas. Foda-se tudo isso. O problema todo é justamente você ter a questão da saúde. Isso é que faz diferença no final das contas. E é por isso que deveria ser no contrário. Deveria ser no sentido de atrapalhar mais as pessoas gordas para que elas se sintam compelidas a perder peso. Isso é o mais importante de tudo, né? É uma matéria que realmente não faz sentido nenhum aqui. Veja, se a pessoa quer ser gorda, é direito dela. Lógico, pela ética libertária, ninguém tem nada a ver com isso. Cada um cuida do seu corpo como achar melhor. Ninguém vai meter o bedelho dizendo que, ah, não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E mais do que isso, se, por exemplo, uma empresa de ônibus quer botar banco mais amplo para o pessoal gordo, é direito da empresa. A empresa vai atrair aquele público e coisa e tal. Eu acho que é uma coisa perfeitamente razoável as empresas escolherem fazer isso de forma voluntária. No momento que o governo obriga todo mundo a fazer isso, você cria uma dor de cabeça enorme. Olha só, vai chegar num ônibus, tem duas pessoas sentadas na poltrona, no gordo, vai chegar lá e vai desalojar as duas, porque ele tem assento preferencial agora, né? Olha que absurdo isso. Isso por uma coisa que acaba incentivando a pessoa a continuar gorda. Vocês viram o episódio do Simpsons, que ele fica gordão e aí vai trabalhar de casa e coisa e tal. E aí fica mais gordo ainda, porque, né, trabalhando em casa, não sei o que lá. Lógico, ninguém tá querendo lei, obrigando as empresas a atrapalhar a vida de gordo, obrigando empresas de ônibus a atrapalhar a vida do gordo. Não é isso. A questão toda é que você tem que deixar o mercado decidir isso sozinho. O mercado vai se equilibrar sozinho. É um erro você incentivar esse comportamento. Pra início de conversa, é um erro qualquer coisa que o governo faça para influenciar no mercado, pra corrigir o mercado. Ele só atrapalha, só piora a situação. Mas nesse caso, particularmente, ele acaba atrapalhando até a própria pessoa que é gorda. Então, o ideal, nesse caso, é o governo não mexer de forma alguma, deixar o mercado se arrumar sozinho, não mexer em nada. É isso que é o ideal. Quanto menos facilidade o gordo tiver, no final das contas, é melhor pra ele mesmo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal.